Queridos filhos, hoje, quando estás aqui celebrando a festa dos santos anjos da guarda e dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, venho novamente convidar vocês ao verdadeiro amor pelos santos anjos, que sempre leva ao verdadeiro amor por mim e pelo Senhor e que é sinal certo de predestinação. O amor aos santos anjos é sinal certo de predestinação, porque esta devoção poderosa Deus só dá àqueles que Ele quer salvar, àqueles para quem Ele reservou um lugar, uma morada no paraíso. Esta devoção foi o segredo da santidade de muitos santos e da salvação de muitas almas. Feliz aquele que crê nos santos anjos, que crê nas mensagens que eles deram aqui, que obedecerem essas mensagens e se deixarem guiar docilmente por eles no caminho das virtudes, da oração e da perfeita caridade. Porque esta alma seguramente chegará ao céu e ainda que o mundo e o inferno inteiro tentem impedir a salvação desta alma, não conseguirão. Porque o verdadeiro amor, a verdadeira devoção aos santos anjos do Senhor é mais poderosa que todo mundo, que todo o inferno e a alma que a tem, vence todas as provações, tribulações, pecados e obstáculos. Porque os santos anjos têm especial cuidado com a alma que os ama e que a eles é devota. E eles não permitem que os demônios se aproximem da alma que os ama, que os obedece, que os segue. Enquanto que aqueles que não rezam aos anjos, aqueles que não cultivam a verdadeira devoção aos anjos, caem, na maioria das vezes, em muitas ciladas de Satanás, caem no pecado, perdem a sua salvação. Como castigo, por não amarem, por não rezarem aos anjos, por não recorrerem a eles com confiança e por não cultivarem uma vida de união, amor e amizade com eles. Por isso, filhinhos, amem os santos anjos, vivam a verdadeira devoção e amor a eles e espalhem este verdadeiro amor e devoção a eles ao mundo inteiro, porque são muitas as almas que se perdem por não conhecerem aos santos anjos e por não conhecerem os santos anjos e por causa disso não têm defesa contra Satanás e suas tentações. Dêem a minha mensagem e todas as outras que eu lhes dei o mais depressa possível, porque eu já estou exausta de dar mensagens e não ser ouvida. Em breve, Deus Pai vai mandar três castigos muito grandes ao mundo, porque Ele tem me desprezado como a mensageira de Deus e tem pisado nas ofertas que eu lhe tenho feito para a sua salvação. Rezem, no próximo dia 7, vocês comemorarão, além do aniversário mensal de minhas abarições aqui, a festa do meu sacratíssimo rosário com a minha vitória em Leopanto. Tal como naquela época eu salvei a fé católica, salvei a igreja, o mundo católico, pelo poder do meu rosário, também agora. Quando a fé católica está desaparecendo rapidamente de muitas regiões da terra, especialmente aqui do Brasil, eu, pelo poder do meu rosário, farei um grande milagre que levará muitas nações, inclusive nações pagãs, a se tornarem fervorosas na fé católica e apaixonadas por mim e pelo meu filho Jesus. Rezem no rosário, somente Ele pode salvar o mundo. Com discussões, passeatas, conversas, passatempos, nada conseguireis. Rezem no rosário, com o rosário o mundo será salvo. A todos, eu abençoo com o amor de Fátima, de Monte Chiari e de Jagarim. Santo anjo que me guardas, noite e dia sem cessar, Eu te rendo minhas graças, eu te quero sempre amar. Eu te rendo minhas graças, eu te quero sempre amar. És meu santo, companheiro, desde a hora em que nasci. Oh, perdoa-se algum dia, teus conselhos não seguir. Oh, perdoa-se algum dia, teus conselhos não seguir. Que seria de minha alma, sem a tua proteção? Não me deixes, meu bom anjo, em nenhuma ocasião. Não me deixes, meu bom anjo, em nenhuma ocasião. Ser meu guia neste mundo, vem minha alma iluminar. Que me leve antes a morte, do que contra Deus pecar. Que me leve antes a morte, do que contra Deus pecar. E na hora derradeira, desta vida que é mortal, Apresenta minha alma na mansão celestial. Apresenta minha alma na mansão celestial. Santo anjo, que me guardas, noite e dia sem cessar. Eu te rendo minhas graças, eu te quero sempre amar. Eu te rendo minhas graças, eu te quero sempre amar.